Fala, família! Tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte, mano Chegou uns presentes pra mim aqui na minha caixa de correio do Zuba, tá, mano? E eu vou estar coletando com vocês Antes de qualquer coisa, preciso mostrar pra vocês aqui, cara Que eu completei o evento aqui do Bau Black Lendário Tô esperando vir três vezes ouro, certo, mano? Aquele evento topzera Pra vocês terem uma noção, esse evento chegou por volta das duas horas da manhã, cara O Zuba tá espalhado comigo, né? Chegou por duas horas da manhã Ficou ativo aí até umas seis horas, sete horas da manhã, mais ou menos Inclusive, eu abri um baú na conta do meu filho E veio um dobro de ouro, tá? Falei, um dobro de ouro Falei, nossa senhora, beleza Nó que eu abri a minha conta, já vou gravar, já vou abrir um monte de baú Só que aí, lá que eu cheguei na minha conta, não tinha, mano Aí eu fui ver, mano, durou só por três horas, mano Então, tipo, eu fui de F, tá, família? Mas eu vou esperar ainda Se por acaso chegar, vai ter outro vídeo hoje, tá? Eu vou esperar aí até duas, três Três horas da tarde, no máximo Se eu não chegar, vou ter que abrir Sem ouro nenhum, mano Nossa senhora Eu espero que chegue, né, mano? Espero que chegue que tem uns inscritos aí que falam que vai me zoar, certo? Mas vamos lá Você que ainda não é inscrito no canal No vídeo de hoje, eu vou coletar uns prêmios que eu ganho da UDLIFE, tá? E vou estar aí Quem sabe jogando com a nova skin da Edge, né? Edge já tá aqui escolhida Já mandei o código pessoal lá do WhatsApp Pessoal do Telegram, certo? Então, mano, se inscreve no canal Deixa o like Por acaso, tu não deixou Eu sei que quem é inscrito mito Que é aquele cara que é da família Deixa o like no comercial Mas se você não deixou, deixa o like agora pra fortalecer, certo? Vamos aqui na caixa de correio Aí aqui na caixa de correio eu venho aqui no pessoal, família Só pra carregar aqui, ó Que nós já vimos O que que eu ganhei Tá aqui, ó No pessoal aqui, ó Wanda Dresset Upskin Acho que é a skin da Wanda aqui, tá? Deixa eu coletar Vamos ver A skin da Wanda, beleza Eu ganhei por ser criador de conteúdo, tá, família? Então A skin da Wanda aqui já está na minha conta E agora O Zoo está em fogo Com essa nova skin Então eu acredito que essa aqui é a nova skin da Edge Vamos ver aqui Isso mesmo, mano Edna Piromante, mano Essa aqui Eu não joguei com ela ainda, tá? Mas pra mim É a skin mais bonita da Edna já, mano Então Eu vou jogar com ela aqui Com o pessoal do WhatsApp O pessoal do Telegram Com todo mundo Que me segue Na minha vez sociais, família Se você quiser jogar comigo É só entrar nesses grupos, tá? WhatsApp, Telegram Entra que eu sempre jogo o código lá E os grupos sempre ficam na descrição Certo? Bora lá, família Bora começar aqui Uma partida aqui com a Edna Não é daquele jeito, ó Nossa Nossa, família Tem efeito no espinho, mano Tem efeito no espinho Curtir, cara Nossa 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 Calma aí Calma aí Calma aí Como vocês fazem isso aqui Com a gente aqui, cara? Rapaz Vocês querem Matar os meus amigos? Não, né Pai Não, né Não, né Mexeram com Mexeram com o squad Errado, cara Eles mexeram com o squad Errado, cara Bora, bora Deixa eu pegar aqui o kit Ô, Jade Tu poderia ter se curado E pegado esse kit aqui, hein Meu parceiro Tu poderia Tu poderia Mas vamos lá Vamos lá, família Estamos preparados aqui Infelizmente Eu não fui eu Que deitei geral ali Tá Mano Essa é a esquita bonita Família Essa é a esquita bonita Na minha opinião Aqui é a esquita mais bonita Da Edna, mano O que vocês acham? Eu acho que eu tô Viajando Vocês também acham, mano Que essa seria A esquita mais bonita Da Edna, mano Vou colocar aqui Uma zamadilha, né Pessoal Aquele jeito Boa, boa, boa Então vamos dropar aqui Um kitzão Eu não preciso, né Estamos de boa Boa, mano Só tem nós e mais um squad Mano Só tem nós e mais um squad Beleza Caraca Essa esquita bonita Família Essa esquita Nossa senhora Gostei dela Gostei dela Deixou a Edna Bonitona, mano Bora lá Pegar aqui, ó Nossa senhora Nossa senhora Aqui, ó Vamos nos preparar Pra ser aquele Eita, ó Temos o Luiz 17 Família Boa, boa, boa O Luiz 17 Foi de F Já Mano Eu acho que aqui Já é uma vitória Tá Pegando aqui Os níveis mais alto Deles Só tem um cara Vivo ali Já era, mano Não tem como Ele ganhar Essa aqui, não Nossa Só por isso que eu tava Com a Santária Ai, 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 ai Meu Deus do céu Tu não vai me matar Não, rapaz Cadê tu? Boa, família Boa Fizemos a nossa Vitória Daquele jeito Avelino Fez 5 Quil Querido 0 6 Q3 Uma Eu fiz 3 E o Jade Ou Jade Eu não sei Fez 2 Skill Caraca Topzeira aí, família Garantimos aí A vitória, né, cara Eu fico feliz Por isso aí, mano Garantir uma vitória Que no vídeo É bom, né, mano Não me importa o tanto Que a gente faz derrota, tá Mas garantir uma vitória Me deixa feliz Que vocês gostam De ver vitória, né Então aí Uma vitória Daquele jeito Vamos nos preparar aqui Pra jogar outra partida Tá, família Vamos jogar outra partida E vamos ver Mano, eu gostei Dessa skin aqui Mano, eu gostei Eu gostei demais Demais, demais Demais Bora lá, família Mais uma partida Com a Edna aqui, tá Mano, na verdade Aqui Eu quero confessar Com vocês aqui Que eu tô em dúvida Mano, na real Qual skin é mais bonita? Essa skin Que é a Edna Piromante Ou a A Edna Tempestade, né A Edna Tempestade também É uma skin bonita Da Edna E eu fico em dúvida Qual das duas É a melhor, tá Mano, as duas Na minha opinião Estão muito lindas Né, mas Eu ainda tô achando Que essa aqui Tá ganhando Tá, por enquanto Pode ser a primeira impressão Sabe, a gente Fica empolgado E pode ser apenas A primeira impressão Pode ser que No fim das contas Depois eu mude De opinião Mas eu tô achando Essa skin aqui Bem trabalhada Gostei do efeito No espinho dela Tá, mano Gostei Eu achei que Ficou top Certo Então, por enquanto Eu tô achando Que essa aqui É a mais bonita Da Edna Tá Por enquanto Por enquanto Ó, Doninha E aí, Doninha Tomou, Doninha Que pena, Doninha Sério isso, cara Sério isso, cara Tá, tem apenas Nós vivos E mais um squad Tá Essa partida aqui É provavelmente Cara Eu não vou comemorar antes Mas tem uma grande Possibilidade De a gente ganhar Mano Essa é a verdade Os pessoal aí Ó Já tá todo mundo Feliz Daquele jeito Vai dar bom, cara Vai dar bom Eu acredito aqui Que vai ser outra vitória Certo Se for uma derrota Aqui, mano Aí eu vou ficar chateado Aí eu vou ficar chateado Mas vamos ver Vamos ver O que nos aguarda Ah, tá Alguém passou por aqui Certo Vamos lá Aqueles aqui, ó Temos um Tony ali Aí, ó Os caras de nível baixo Família Aqui é a vitória Aqui é aquela vitória Sério? Sério? Tem uma beta ali dentro, cara Sério? Calma Calma, calma, calma Não, primo Os canicos Betis, minha querida Tu vai tomar Betis Ó, tem um kit aqui Tem um kit aqui Boa Boa, boa, boa É, mano Vai dar ruim pra mim Que o povo vai matar geral Deixa essa betis pra mim, cara Deixa essa betis pra mim Boa, boa Betis foi de F Não fui eu que matei ela Não, não fui eu que matei ela Meu Deus do céu Família Querido, uma kill Seis que é três Uma kill Avelino Carregou aí, mano Nove kill Eu fiz três kills E a Jade Ou Jade Fez duas kills Caraca, que top, mano Que top Gostei muito Dessas aqui da Edna Como eu falei Tá, mano Essas aqui da Edna aí Ih, tá top Tá, mano Tá top demais, cara Tá top demais Deixa no comentário O que que você achou O que que você achou dela Tá E agora o que que eu vou fazer Mano Eu vou abrir aqui Algum paúdo aqui Que eu ganhei No Na recompensa aí De top 5% Tá, família Aqui, ó Tem aqui, ó Obrigado aos meninos Que jogou comigo, né Desculpa Mas aqui no No evento Aqui, ó Eu ganhei aqui Top 5% Vou tá abrindo Esses baús aqui, ó Ponto pra Edna Beleza Beleza Ponto pro Henry Tá ótimo Tá ótimo E o que que nós temos aqui mais Ponto pro Holy Beleza Aqui eu vou coletar É aqui O que que eu tenho aqui Eu tenho um top 10% aqui Se eu não me engano Mano Isso mesmo Top 10% aqui também Ó Vou pegar aqui um ourinho, né Um ourinho Um ourinho Boa, família Boa Boa demais, cara Tô quase conseguindo 30 mil ingressos aí Pra eu poder tá comprando Um baú lendário Tô quase Tô quase Tô quase Deu muito bom aqui As partidas Duas vitórias, né Não esquece que ontem Eu postei um vídeo Falando aí Sobre o baú black Lendário Grátis Se você quiser assistir Clica aqui Porque o vídeo tá top Agora eu tô nessa Valeu, falou É, fui